Música 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 Papo é contente, familiares também, barriga Vizinhança sabe, juzguerra cana temo, barriga Sua menina brinca sabe, norra de intervalo, barriga Aluno contente, promissores também, barriga Polícia contente, militares também, barriga Sua menina brinca sabe, norra de barriga, barriga Sua menina carmosa, norra de barriga, barriga Fala barriga, hindi ucundendem, hindi ucundendem, barriga Fala barriga, hindi ucundendem, hindi ucundendem, barriga Nya patroa manda mias, mbae tera lonjo Contra njiga, moja kundangu, kuzinyado, siga Nya patroa manda mias, mbae tera lonjo Contra njiga, moja kundangu, kuzinyado, barriga Fala barriga, hindi ucundendem, hindi ucundendem, barriga Fala barriga, hindi ucundendem, hindi ucundendem, barriga Tamila, Mariyama, Suceti Tamila, Mariyama, Suceti, Polu Oya, señor, mo, mo, le cunega, batarba Fala barriga, sonata banca, ina ronda miñe rezo Oya, señor, mo, mo, le cunega, batarba Fala barriga, sonata banca, ina ronda miñe rezo Barriga, ah, barriga Ya yo, barriga Ya yo, barriga E assim eu vou ligar Marigar Anho, Marigar Dia com Foronta Tem que chamar Mariyama Se contra um Foronta Tem que chamar Tamila Dia com Foronta Tem que chamar Suzy Dia com Foronta Tem que chamar Vidalina Vidalina Minha filha os Foronta 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 Vidalina Minha filha os Foronta